A Rocha, bem gostoso Águila Novaes, a Galega do Arrocha Hoje em minha vida algo inesperado assim aconteceu Você me deixou e eu não sou mais eu Não sei o que fazer Tudo está tão triste e eu nem mesmo sei se você vai voltar Para os meus braços e se entregar Volta pra mim Eu não sei porque que você foi embora e me deixou aqui Contando as horas não posso te perder Impossível olhar e não te ter Impossível é te esquecer Impossível é ficar assim Impossível é ter você pra mim Impossível olhar e não te ter Impossível é te esquecer Impossível é ficar assim Impossível é ter você pra mim E o nosso telefone do sucesso 864-592-68 Hoje em minha vida algo inesperado assim aconteceu Você me deixou e eu não sou mais eu Só sei o que fazer Tudo está tão triste e eu nem mesmo sei se você vai voltar Para os meus braços e se entregar Volta pra mim Eu não sei porque que você foi embora e me deixou aqui Contando as horas Não posso te perder Impossível é te esquecer Impossível olhar e não te ter Impossível é te esquecer Impossível é ficar assim Impossível é ter você pra mim Impossível olhar e não te ter Impossível é te esquecer Impossível é ficar assim, impossível é ter você pra mim